Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, tudo bem com vocês? Com certeza, meu nome é Ademar Cunha, estou falando aqui do município de Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte Levando um abraço para você e todos os seguidores do canal Obrigado meu amigo Ademar pela participação, um grande abraço para você e sua família e todos aí do Jardim do Ceridó E hoje é dia do pescador, vamos ver se a gente acha um pescador por aqui gente? Meu amigo poeta, boa tarde, tudo bom? Hoje poeta, eu estou te esperando aqui no Barranco do Rio desde cedinho, você só me aparece meio de duas horas da tarde Matando seu amigo, mas uma tarde de fome aqui E hoje poeta, é o dia do pescador de São Pedro, pescador de almas e de homens O que você diz para os pescadores hoje, poeta? O que eu tenho a dizer para os pescadores de hoje? Mandar um alôzão para todos os pescadores e falar com eles que não existe o dia do pescador Todo dia é o dia do pescador, porque esses dias minha netinha que brinca comigo, virou para mim e falou assim Vô, o senhor vai pescar hoje e vai brincar comigo? Eu falei, ô minha netinha, eu tenho que ir pescar porque você come todo dia Nós não temos patrão, então qual é o dia do pescador? O dia do pescador é todos os dias E uma coisa eu falo para vocês, pescadores são pessoas abençoadas, são pessoas puras de coração A gente tem uma pureza muito grande dentro da gente A única coisa que a gente tem é usura por causa do peixe, porque a gente precisa do peixe para fazer dinheiro Mas a não ser a usura do peixe, todo pescador são pessoas excelentes, inclusive eu, nosso amor de coração Mas agora teve um dia que o cara virou para mim e falou assim Ô pescador, aonde que está bom de pescar aqui? Eu falei, lá naquele manzeiro, lá que é bom de pescar, lá que é o pôde Eu apoiado no lugar pescando, aí o cara saiu daqui, saiu assim, foi lá pescar Quando ele chegou lá, ele pegou, foi e voltou mais tarde Eu estava no meu lugar e falou assim, ô pescador, muito obrigado Lá onde você mandou, eu peguei um peixe de 20 e poucos quilos, ó e me mostrou o peixe Eu falei, filha, se eu soubesse que esse peixe estava lá, eu tinha ido pescar lá Que a gente tem mania de perguntar realmente os pescadores onde é o ponto Mas eles não contam a mentira não, eles falam certo Mas eu mandei o cara no banzeiro, foi porque eu estava retado demais Porque eu não estava sem pegar nada e lá em casa a situação estava meio feia, viu? Ó, um alôzão para todo pescador, que eu tenho que ir por seu dia do pescador Hoje eu estou com a cabeça meio azuretada, que nenhuma das poesias Eu tenho mais de mil poesias, mas nenhuma delas está vindo em minha cabeça, viu? Um alôzão para todos os pescadores de Januária Falou, poeta, obrigado Esse é o nosso amigo pescador e poeta, o Carlúcio E nós estamos aqui nesse dia 29 de junho de 2020, na beira do rio São Francisco Maretando muito hoje, aí as maretas marolas aí na areia do barranco Vou mostrar para vocês essas imagens Aqui do nosso velho rio E o poeta ali se preparando para sair para mais uma tarde e noite de besta Porque aqui pela região norte de Minas, no São Francisco Nessa época a água está bastante clara e segundo eles tem que se pescar à tarde, à noite Amanhecer o dia dentro do corvo E eu quero aproveitar enquanto o Carlúcio sai ali com o seu barco Mandar um grande abraço a todos os nossos amigos pescadores profissionais Pescadores amadores, né? Aqueles que pescam por lazer Um grande abraço por esse seu dia Dia do pescador, 29 de junho de 2020, dia de São Pedro Um grande abraço aqui diretamente das barrancas do São Francisco Em Januária, Minas Gerais, Brasil Um pouco de cima do barranco aqui Mostrando para vocês como é que está o rio Enquanto o poeta se dirigia para a margem direita do velho Chico Hoje o rio, como eu disse, maretando bastante Desculpe a imagem um pouco trêmula Porque estava sem o nosso tripé Mas eu acho que vai dar para todos os pescadores Do rio São Francisco, de todos os rios do Brasil e do mundo Ver como é que estava o nosso velho Chico Nosso rio São Francisco Nesse dia do pescador em 2020 Diretamente aqui do barranco do rio Do barco da Dona Tereza E ali vocês vão ver um pessoal que estão acampado ali Há mais de mês ali, ó Na pandemia, segundo eles, não tem o que fazer Não está podendo trabalhar Vamos ficar lá um grupo de amigos ali Pescando, passeando de barca, enfim Em comunhão com a natureza A serra da Canastra nasce um grande e lindo rio O rio Mar que banha o chão norte mineiro O velho Chico alimenta o barroqueiro Tanta riqueza por esse rio navegou Há muitas lendas nesse rio encantado Caboclo da água se assusta com a carranca E a mãe d'água com seu canto que encanta Ai que saudades que eu sinto do vapor E nessa imensidão de águas navegou De Pirapó até Juazeiro Piscando as águas do velho Chico Mineiro E vou deixar vocês continuando com essas imagens aqui do velho Chico Tá bom? Desculpem aí se tremer um pouquinho Porque estávamos sem o tripé da câmara nesse dia Pessoal atravessando o rio Alguns lá se preparando para pescar Outros já pescando Nós vamos ver logo aqui na sequência O nosso pescador poeta lá procurando Um mandinho no barranco do outro lado do rio E enfim, é a vida que continua Nas barrancas do rio São Francisco E lá está o Carlos procurando o mandinho para poder terrenar Para poder descer o rio puxando a linha E aí tem que pegar o mandinho vivo para o mandinho cantar Daqui a pouco eu achei aqui uma poesia dele aqui Aliás, uma história dele aqui Que ainda estava inédita no canal Sobre essa questão do mandinho cantar E vocês vão saber Nesse mesmo dia Aliás, uns dois dias anteriores Eu tinha gravado isso com ele Estava aqui inédito E vou colocar no final Desse vídeo aqui, tá bom? Em homenagem também ao dia do pescador E curtam aí mais essas imagens do velho Chico Que estava lá com as suas maretas encrespadas Por causa do vento Olha só Mineiro de nascimento e natural do meu Brasil E como eu disse Eu tinha encontrado com o poeta na noite anterior E vocês vejam aí o papo que rolou entre a gente No barranco do rio A gente pegou o poeta aqui de noite Diz que está desde seis horas Agora são oito horas da noite Diz que passou o dia inteiro e não pegou nada Diz que não pegou nada, poeta Peguei não O peixe hoje está ruim Eu estou achando que o peixe está usando é máscara Com medo do coronavírus Ou não sei se é os turistas que estão soltando foguete lá E está correndo com o peixe E ontem eu estava sumido porque a correria minha está muita E porque eu fui pegar os mandios Quando a gente quer pegar a piranha Os mandios tem que cantar Ele canta Ai leleco leco leco Aí você sabe que você vai pegar a piranha Agora quando é para pegar a dourada Ele canta Esse cara sou eu Eu peguei os mandios que só estava cantando música de Roberto Carlos hoje Mas os dourados não queriam de jeito nenhum Eles pegavam no mandio e soltavam Não sei se é porque Roberto Carlos já ficou velho demais Ué poeta Mas me diz uma coisa Hoje é dia de São Pedro Não vai para a fogueira não cara Moço Não até que não Porque eu estava pescando Agora é descansar mesmo A correria foi muita Eu estava lembrando uma história Mas na hora que eu estou empolgado Eu estava lembrando até de uma história Que era até para me contar ela Que é parecida com a de Naldo Um cara que eu adoro muito Estou mandando um alô para você Viu Naldo Eu sei que você tem mais fã do que eu Mas estou mandando um alô para você Você é lá da Bahia Eu sou seu fã Viu Para mim É um dos melhores artistas que eu conheço Viu É Carlos O poeta Alô Alô Para você Viu Naldo Naldo do Youtube Eu sei que você ganhou um prêmio do negócio Você conta história igual eu Tchau E ficamos por aqui mozada Um grande abraço a todos vocês E valeu Mineiro de nascimento e natural do meu Brasil A Serra da Canastra nasce um grande e lindo rio O rio Mar que banha o chão norte mineiro O velho Chico alimenta o barroqueiro Tanta riqueza por esse rio navegou Há muitas lendas nesse rio encantado Caboclo da água se assusta com a carranca E a mãe d'água com seu canto que encanta Aqui saudades que as